E aí, galerinha da Talk To Me, beleza? Como combinado, voltei aqui quinta-feira pra mostrar pra vocês mais expressões de como surtar em inglês. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu aconselho você a assistir os dois últimos vídeos, tá? Em sequência a esse aqui, pra você aprender mais expressões pra você surtar. São dois vídeos top, tá? E hoje já tô com a listinha aqui pra não esquecer, sim, eu uso o caderno pra não esquecer, tá? Mas antes eu preciso dar três recadinhos. Na realidade são dois recadinhos e um pedido que vocês já sabem. Dá um like aí no vídeo, compartilha com a galera, pô. Senão depois você esquece no final, ajuda aí o canal, tá bom? Beleza? O segundo recado é que as vagas para o intercâmbio da Talk To Me estão se encerrando, que será em Londres em novembro. Se você tem alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, entra em contato comigo, vou deixar o link na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, ou então você entra no perfil lá do Instagram, tem meu WhatsApp lá também. Beleza? E o terceiro eu vou falar no final desse vídeo, então assiste até o final que é top. Bora lá então, roda a vinheta pra gente começar essa bagaça. Muito bem! Sabe quando você fala pra alguém assim, ah meu, vai se danar, vai te cantar. Sabe quando alguém vai te dar algum, vai fazer alguma brincadeira pra você, com você de valgosto, ou vai querer fazer uma pegadinha, você fala, ah tá bom, falou, vai tomar banho, vai te cantar. Não é go to heavy shower não. Não é go to heavy shower. Não, não é. É uma expressãozinha bem legal que você pode usar tanto pro britânico, tanto quanto pro americano, que é o bite me. Isso mesmo, bite me dá essa ideia de, ah vai tomar banho, vai te cantar, cara. Hey man, you have something on your face. Where? Oh man, come on, bite me. Ei cara, se tem alguma coisa aí no rosto, aonde? Ah, eu não. Para com isso. Vai te cantar. Vai se danar, mano. Vai tomar banho. Vai se danar não. Melhor, vai te cantar. Vai tomar banho. Beleza? A segunda é onde você vai, eu vou dar duas palavrinhas para dizer a mesma coisa, que é o, na verdade, ele é o mesmo significado, porém, uns usam mais no inglês britânico e outros no inglês americano, tá? Mas não quer dizer que isso não aconteça vice-versa, tá? Antes que fique falando, ah não, mas eu já ouvi um americano falar, Ah, mas eu já ouvi um britânico falar, Sabe esses pessoas? Então, pode usar tanto um quanto outro, mas é mais comum você ouvir o britânico dizer, Bollocks! E o americano dizer, Damn it! Para a nossa famosa, Merda! Que droga! Merda! Perdemos o último trem para a cidade, ou porra, perdi o avião! Merda, perdi o avião! Então, Bollocks! We've missed the last train to the city! Bollocks! We've missed the bus! Nesse caso, você pode trocar pelo Damn it! Damn it! We've missed the last train to the city! Damn it! We've missed the airplane! Or, we've missed the plane! Tá? Damn it! Or Bollocks! Para você se referir ao famoso, Merda! Que droga! Tá bom? Bora para a terceira? Haha! A terceira é top! Top, top, top! A terceira é quando você vai xingar alguém, na realidade você vai dizer para essa pessoa que ela é desprovida de inteligência, que ela é o famoso, é o topeira, aquela pessoa que é meio tonta, meio desligada, meio bobão, você faz as coisas e ela fala aonde? Eu? Aqui? Where? Onde estou? Pão de voo? Lá na minha cidade era oncotopoucovo? E? Quem que eu sou? Uma coisa assim. Mas enfim, você vai usar a palavrinha dumbass. Dumbass! Você pode encontrar ela tanto juntinha quanto separada. Dumbass! Ok? Dumbass é uma pessoa meio bobona, desprovida de raciocínio rápido, a pessoa tonta, o famoso bobalhão aí. Beleza? Olha que legal o exemplo. Come on, man! Of course I'm not serious! Don't be such a dumbass! Cara, lógico que eu não estou falando sério, meu. Não seja tão babaca, não seja tão tolo, não seja tão topeira, famoso word of yudo. Tá? Dumbass! Oh, man, don't talk to that guy. He's such a dumbass! Ô, meu, não fala com aquele caraca e o cara é um topeira. É um orelhúte. Beleza? E a quarta é muito top porque se usa muito no dia a dia, porém nós vamos falar mais sobre o gesto, que é o give the finger. Give the finger é quando você dá o dedo do meio para alguém. Sabe quando você manda a pessoa para aquele lugar e você faz um pum? Sabe? Muito bem. Isso aí é muito comum você falar give the finger. Give the finger. Olha que legal o exemplo. I asked her politely and she gave me the finger. I asked her politely and she gave me the finger. Eu perguntei para ela educadamente e ela me deu o dedo do meio, brother. E eu vou melhorar essa frase ainda. I asked her politely and that bitch gave me the finger. eu perguntei para ela educadamente e aquela mulher desagradável para não falar outra coisa me deu o dedo do meio. Aí eu juntei a aula de hoje com a aula de ontem. De terça-feira, desculpa. Tá? Give the finger. Uma maneira mais sutil, tá? De você usar. A gente fala... Já ouvi gente falar assim She sent me to fuck you. Falei, meu, o que você está falando? She gave you the finger. Se alguém mandar isso aqui para você, você fala, come on, man. Why did you give me the finger? Por que você me deu o dedo do meio? Tá bom? Beleza? Então é isso, garotinho e garotinha. Espero que tenham curtido esse vídeo, tá? Queria falar para vocês que segunda-feira eu fiz um enquete lá no meu Instagram porque muita gente tem perguntado para mim sobre tempos verbais e eu tenho um curso prontinho, preparado sobre tempos verbais e eu perguntei para eles se eles queriam que eu abrisse vaga só para esse curso, um treinamento online, tá? Onde você vai aprender inglês, desculpa, todos os tempos verbais e apenas duas horas de curso. É um conteúdo mega topper animal que eu fiz. Nós fizemos aí em 2017, 2018 e tivemos aí centenas e centenas de pessoas validando esse curso, tá? Então eu vou abrir vagas, então fique ligado nos meus stories que eu vou abrir vagas para esse curso rapidinho aí para vocês com um descontão no mínimo de 50% para vocês aí, tá bom? Era só isso, recadinho. Muito obrigado. Não esqueça, se você ainda não curtiu, curte, compartilha com a galera. Então a gente se vê no próximo vídeo. Fique ligado que tem coisa muito legal chegando aí. Fui. Boa! 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 be! E aí Legenda Adriana Zanotto